Os empresários, principalmente os comerciantes, estão muito preocupados com esse momento de paralisação dos seus negócios, das suas atividades, em função da pandemia do coronavírus. O que fazer neste momento de crise? Me fique até o final que darei dicas práticas para você, empresário e empreendedor. Antes, para quem não me conhece, Luiz Gustavo, da Caetano Contabilidade, gostaria de convidá-lo para você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, manote o sininho para que você receba notificação dos novos conteúdos e deixe seu like e compartilhe esse conteúdo com mais e mais empresários para que possamos ajudar a todos. O que fazer neste momento de paralisação dos nossos negócios, das nossas atividades? Eu quero aqui, empresário e empreendedor, trazer dicas práticas para você. A principal que eu considero é, nesse momento, você precisa entender que você precisa fortalecer o seu caixa. Quem não tiver caixa neste momento de crise, terá uma dificuldade muito maior do que quem tiver. Vamos lá, como fortalecer o seu caixa? Primeiro, é importante que você visualize o que você tem de disponibilidade. Em dinheiro, nas contas bancárias, cheques possíveis de recebimento, seu saldo de cartão de crédito, mesmo que seja o futuro, contando até com uma possibilidade de antecipação e assim você vai ter uma ideia de quanto você tem de disponibilidade no dia atual. Como fortalecer esse seu caixa? É necessário e importante você entender, empresário? Você precisa entender isso, que nesse momento é necessário que você faça cortes, que você contenha despesas. E qual que é a dica que a Caetano quer deixar para você? Primeiro, separe suas despesas entre essenciais e não essenciais. Por que disso? Porque você vai começar a cortar as não essenciais e analisar com carinho as essenciais, o que você pode reduzir. Vamos dar exemplo. Para nós da Caetano Contabilidade, nós estamos operando remotamente, digitalmente. Uma despesa essencial para mim hoje é a internet e os softwares em nuvens. Eu não posso me dar ao luxo, nesse momento, de cortar essas despesas, pois vai travar totalmente a minha operação. O mesmo é a dica que eu gostaria de deixar para você, empresário e empreendedor. Quais despesas que eu devo focar nesse momento? O que eu aconselho? Primeiro, organize os seus fornecedores. Tudo o que você tem para pagar. Comece a negociar essas dívidas com o fornecedor. Tente estender o prazo, alongar o prazo, pedir uma dilatação de prazo. Na mesma linha, a maioria dos empresários pequenos tem o aluguel como uma das maiores despesas. Negocie com o proprietário do imóvel. Pelo menos uma redução do valor do aluguel nesses próximos meses, diante da pandemia. Nós não sabemos até quanto isso irá doar. Se será rápido, se será mais lento, quando demorará depois para a nossa economia retomar. Mas ela vai retomar. Por isso que é importante você, empresário e empreendedor, tomar essas medidas, porque quem conseguir passar por esse momento, vai sair muito fortalecido. Não tenho dúvida disso. Então, analisando suas despesas, realmente negocie. Questão de impostos. É importante você agora acompanhar o seu contador, pedir orientação para ele, que novidades já estão saindo, já existem e ainda virão. Na minha opinião, é importante que você deixe o imposto. Por exemplo, o exemplo do Simples Nacional, não faz sentido você pagar nesse momento. Avalie também com o seu contador a questão do fundo de garantia. Se faz sentido você pagar. Por quê? É necessário agora você fortalecer o seu caixa. Então, o que você poder postergar pela frente, é importante que você tenha esse fortalecimento de caixa para passar por esse momento. Ah, mas é claro, estou jogando o problema para frente. Lá na frente, você vai analisar possibilidade de parcelamento, possibilidade de outras medidas para o pagamento disso daí. Mas nesse momento, é importante que você fortaleça e entenda isso para que você sobreviva. Também, o conselho que eu tenho dado para os nossos clientes. Você tem a sua disponibilidade. Você já tem a sua despesa mapeada. Agora, simule cenários de diminuição de receita. Diminuição de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 ou até mais. Alguns segmentos aí, talvez, praticamente zerando a sua receita. Simule essa redução de receita e veja o que realmente você poderá contar com recebimentos daqui para frente. E, nesse momento também, empresário, é importante você tentar reinventar o seu negócio. Estamos aí num momento em que o delivery veio com toda a força. Então, para você, dono do supermercado, farmácia, açougue, é importante, restaurantes, um setor muito afetado, parta para o delivery. É importante você organizar a sua empresa nesse momento para atendimento. Mas o que eu tenho visto? Os empresários precisam estar na rede social, precisam divulgar para o seu cliente, para o seu consumidor que você está atendendo, que você está entregando o produto na casa dele. Isso serve também para outros ramos de atividade. Talvez seja um momento de você repensar o seu negócio. É preciso estar no meio digital. É preciso estar nas redes sociais. É preciso ter a opção de venda virtual para o seu cliente. Então, essas dicas são fundamentais. Eu considero importantes para você, empresário, empreendedor, nesse momento de crise, colocar a cabeça no lugar e colocar o seu negócio também nos devidos trilhos. É claro que fica realmente claro, o empresário que tem uma gestão financeira, que já usa um software, ele sai na frente nesse momento. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos dizendo, ele tem uma clareza muito grande dentro desse software, dentro dos seus números. Ele consegue simular isso muito mais rapidamente. Mas para você, empresário que não está, é o momento de você planilhar isso, de você entender isso aí. E quem sabe, já projetar essa gestão financeira como uma coisa essencial para o seu negócio daqui para frente. É o momento realmente de adaptação e de mudança. Importante também acompanharmos os movimentos das instituições financeiras. Teremos aí condições de crédito, de capital de giro mais acessível, um juro menor. É importante você ter esses números, fazer essas contenções e após isso partir para algo nesse sentido de captar dinheiro com instituição financeira para manter as atividades básicas da sua empresa nesse momento de crise. O seu contador é essencial, é um parceiro que pode te ajudar nessas tomadas de decisões do que fazer. Em relação a funcionários, nos vídeos anteriores, já colocamos o que podemos hoje, o que a legislação hoje permite em relação aos funcionários. São as férias coletivas, a antecipação de férias, a possibilidade do banco de horas e o que todos estão aguardando com mais apressivo. E o que todos estão aguardando é a questão da redução, da possível redução do jornal de trabalho onde eu acredito que virá em breve e com subsídio do governo para esse trabalhador porque o momento é de tentar manter o trabalho, de resguardar o trabalhador também neste momento. Então acredito que deverá haver novidades, acompanhe, esteja junto do seu contador para que você possa estar munido dessas novidades e munido dessas informações para a tomada de decisão neste momento tão caótico que estamos vivendo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Mais uma vez, se fez sentido, deixe seu like, é muito importante para o nosso canal. Compartilhe com pessoas e até o próximo conteúdo.